Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Souza e sou professor de Educação Física. Tchau, tchau. E aí pessoal, seguindo, hoje vamos fazer futsal, certo? Então vamos aprimorar ou aprender a manejar a bola com os pés, uma técnica de futsal. O que vamos precisar hoje de material? Uma bola, pode ser qualquer bola, tá bom? Eu vou utilizar esses pratinhos demarcatórios, mas vocês podem estar utilizando sandália, squeeze, para a gente montar nossos obstáculos, tudo bem? Bem, hoje vamos fazer na prática uma aula de futsal. Então vamos trabalhar bastante, vamos vivenciar bastante os membros inferiores com um objeto que será a bola. Tudo bem? Então hoje, aula de futsal. Simbora, turma? Hoje vamos utilizar a bola em todo momento, até no aquecimento. Então, bolinha a mão, vamos aquecer, ok? E alongar com a bola. Primeiramente, bolinha no pé, bolinha no pé. Ó, no tempo, só 20 segundinhos, vamos passar a bola de um pé para o outro, tudo bem? Só esse movimento aqui, ó. Beleza, gente? Prepara aí. No 3 a gente inicia. 1, 2, 3. Valendo, hein? 20 segundos, ó. Só passando de uma perna para a outra, ok? Bolinha no centro do corpo, passando de uma perninha para a outra. Só aquecimento, ok? Só aquecimento. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, turma? Parabéns. Agora, ó, vou deixar a bolinha aqui. Bem atrás da bola, vamos dar 3 passos para trás. 1, 2, 3. Ok? Vamos fazer 4 giros na bola. 4 giros. Frente e coxa para podermos aquecer, ok? Frente, costas. Ok? Prepara, turma. No 3 a gente inicia. 1, 2, 3. Valendo! De novo. Uma minha. 2, 3, 4. Beleza! Agora, rapidinho, pega a bola novamente. Mais 20 segundinhos passando a bola, ok? Um pé para o outro. Valendo! Valendo! Beleza! Deixa a bolinha novamente. Agora, vamos fazer lateral, tá bom? Ó, 4 passagens, tá bom? 4 repetições. Prepararam? Lateral, hein? 1, 2, 3. Lateral. Isso! Lateral. Boa! Minha vai ser 2, hein? 3, 4. Beleza! Agora, vamos alongar. Bolinha na mão. Bolinha na mão. Vamos fazer um giro aqui. Ok? Giro. Tudo bem? 4 giros para o lado direito, 4 giros para o lado esquerdo. Valendo! Vamos lá. Girou. 1, 2, 3, 4. Para o outro sentido. 1, 2, 3, 4. Ok, turma? Agora, juntos os pés. Vamos tocar na bola, tá bom? Vou contar de um até o outro, hein? Dessa vez até oito. Prepara aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, perninha lá na frente e bolinha em um dos pés, tá bom? Toca na bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muda a perninha. Boa, turma! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente, turma! Separa os pés. Bolinha lá na frente, sim. Tocando nela, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bolinha em uma das pernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muda a perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, turma! Bolinha novamente bem à frente. Três passos para trás. 1, 2, 3. Agora vamos fazer uma corrida. Frente em frente, tá? Frente. Chegou na bola, girou na frente. Ok? Prepara! 1, 3, iniciamos. Ok? 4 passagens. 1, 2, 3. Valendo! Foi? 1, 2, 3, 4. Beleza! Beleza, turma! Agora vamos para a primeira parte, tudo bem? E aí, gente? Vamos agora para a primeira parte, tá bom? Vamos utilizar de três itens. Pode ser sandálias, quizzes, ok? Eu vou utilizar de pratinhos remarcatórios, como já tinha falado para vocês. Ok? Então, coloquem um item no chão, dê um passo, coloquem outro item, mais um passo, outro item. Como se fosse uma escada, ok? Então, bolinha no chão, como já passei para vocês, hoje vamos vivenciar um pouquinho do futsal, bem da técnica do futsal. Então, bolinha entre vocês, certo? Vamos fazer três passagens de quatro repetições, tudo bem? Serão três séries e em cada série serão quatro passagens, ok? Vamos iniciar com a parte interna do pé, tá bom? Tudo bem? Parte interna e parte de dentro do pé. Direita e esquerda, fazendo o zigue-zague. Beleza, pessoal! Ok? Quatro passagens. A cada quatro passagens, descansaremos 15 segundos. Prepararam? Vamos, três, iniciamos. Um, dois, três, ó. Valendo! Beleza! Girou. Para a parte interna. Um. Estou indo para a segunda, hein? Dois. Três. Quatro. Beleza, gente! Eu consegui! Vocês conseguiram? Distança 15 segundinhos para a gente fazer mais outra passagem. Ok? Preparem! No três, iniciamos. Um, dois, três. Um. Dois. Para a terceira. Três aqui, hein? A última agora. Quatro. Beleza! Reclamei! Descança 15 segundinhos para a gente iniciar mais outra passagem. Beleza, gente! Prepara, hein? Um, três, iniciamos. Um, dois, três. Boa, turma! Isso aí! Controla essa bolinha com a parte interna dos pernas. Direita e esquerda. Vamos utilizar as duas pernas. Tudo bem? Dois, hein? Duas passagens. Segunda. Vou para a terceira. Aí, gente! A última agora. Última passagem. Um, dois, três, quatro. Show de bola, gente! Quatro passagens, ok? Descansa agora 30 segundinhos para fazer outra técnica do futsal. Boa, gente! Agora, ó. Com a parte, ó. Embaixo do pé agora. Com a sola do pé agora, certo? Vou pisar e empurrar a bola. Certo? Pisa e empurra. Pisa e empurra. Isso quatro vezes. Tudo bem? Pisou e empurrou. Ok? Fiz a demonstração. Prepara para iniciarmos. Um, dois, três. Valendo! Isso! Já vou para a segunda. Estou indo para a segunda. Vou para a terceira agora. Só com a parte, com a sola do pé. A última agora, quatro, hein? Quatro! Quatro! Show de bola! Descansa 15 segundos. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, tá bom? Próxima passagem. Beleza! Vamos lá? Ó, a mesma técnica, tá bom? Mesma técnica. Pisa na bola. Pisa e empurra. Se a bola escapar, não tem problema. Retorna e continua. Vou para a segunda. Show de bola! Boa, pessoal! Agora, a última passagem dessa, a gente vai para a parte externa do pé. Só uma para a parte externa. Então, ó. Para a parte de fora do pé, tá bom? Parte, ó. Fora do pé. Parte externa, tá bom? Ok? Parte externa do pé. Será que vocês vão conseguir, gente? Não precisa de velocidade. Quem tem uma técnica mais apurada, já faz futebol, futsal, pode até fazer um pouquinho mais rápido, tá bom? Mas quem não tem muita técnica apurada, faz devagarzinho, tá bom? Para a gente aprender. Beleza! Então, ó. Parte externa, valendo! Parte de fora do pé, tá? Parte externa. Isso! Tem que utilizar, gente, as duas pernas, tá bom? Utiliza as duas pernas. Vou para a minha segunda passagem. Ali! Beleza, tio Rodrigo! Boa turma! Vou para a terceira passagem. Terceira passagem. Terceira, última agora, em quarta. Quarta e última. Ops! Escapando. Beleza, turma? Agora vai ficar mais legal, tá bom? Agora vocês vão fazer a passagem agora, certo? A técnica que vocês preferirem. Com a parte interna, com a parte externa, com a sola do pé. Está liberado, certo? Qualquer parte da perna, com a mão do pé. Prepara! Valendo! Então, qualquer parte do pé, tá bom? Valendo! Minha primeira passagem. Beleza! Estou indo bem, hein? Será que vocês estão bem, hein? Segunda passagem. Segunda passagem. Isso, garoto! Beleza, turma! Minha terceira passagem. Vou para a última, hein? Vou para a última. Última passagem. Ops! Escapou, escapou. Pronto de volta. Beleza! Eu consegui! Agora é hora de descansar um minuto e beber água para retornarmos. Beleza? Valendo! Pronto de volta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voltou, dois Pessoal, tenta fazer com as duas pernas, tá? Uma vez com a perna direita, uma vez com a perna esquerda Dois Então dá para fazer duas vezes com cada perna, ok? Na volta Quatro Beleza, descansa 15 segundos Beleza, gente? Estou gostando, hein? Boa turma Respira Prepararam? Vamos iniciar mais uma passagem Atenção Valendo Vai puxando Um Vamos lá, dois Beleza, gente? Três Boa Boa Quatro Aqui Descansa 15 segundos Respira Muito bom Muito bom Respira Respira Beleza Prepara Prepara Última repetição Uma repetição dessa, tá bom? Só que passaram Valendo Direita Esquerda Ops Chegou? Voltou Pisando Direita Esquerda Voltou Esquerda Direita Direita Vamos lá Esquerda Beleza? Beleza Finalizamos essa série, pessoal Agora vamos mudar Tudo bem? Agora Só podemos conduzir a bola para frente Com a parte externa dos pés, tá bom? Com a parte externa Externa Então, ó Observação Não é lateral Estou fazendo lateral, não É só a perna Que vira um pouquinho, tá bom? Então, nesse sentido, tá? De frente Com a perna virada para a lateral Voltou Pisando Duas com a perna direita Duas com a perna esquerda Beleza, gente? Preparem Vamos lá Valendo Ó Parte externa Voltou Pisando Boa Parte externa com a esquerda Voltou Pisando Direita Direita Isso, gente Boa A outra perna Beleza? Finalizamos Descansa 15 segundos Para fazer outra passagem São duas, hein? Duas repetições Beleza? Respirou Respira Mais uma vez Mais uma vez Prepara, hein? Vou iniciar com a perna direita Foi Voltou Esquerda Voltou Direita Voltou Voltou Esquerda Voltou Beleza, gente? Parabéns Vamos para a nossa última repetição Tá bom? Das quatro passagens Tá bom? Dessa série Isso aí Respiramos Chupa Bola, gente Boa, turma Perna direita Policial Valendo Voltou Esquerda Voltou Direita Voltou Beleza Beleza, turma Parabéns Agora Agora Agora, gente Um pouquinho mais de velocidade Vai conduzir a bola Girar Voltar Beleza, gente? Isso quatro repetições Tudo bem? Quatro passagens Aliás De três repetições Dessa nossa última série Beleza? Prepararam? Respiraram? Valendo Chegou Voltou Um Dois Terceiro Três Quarta Quatro Beleza? Show de bola, gente É isso aí Respirou Boa, gente Na terceira parte Hoje da aula Vamos utilizar o balde Tá bom? Um balde vazio Tá bom? Vamos lá? Preparo Valendo Girou Girou Duas Três A quarta A quarta Quatro Beleza? Eu consegui E aí, conseguiram? Respira Vamos para a nossa última Passagem de quatro repetições Tá bom? Nossa última repetição de quatro passagens Última série Beleza Beleza Boa turma Prepara, hein? Fulsa Atenção Valendo Chegou? Voltou Um Dois Vez Quatro Boa turma Isso aí Agora, ó Tempinho para beber água Descansa um pouquinho Um minuto Beleza? Quando retornarmos Vamos utilizar Um balde vazio Para fazer de gol Valendo Música Legenda Adriana Zanotto E aí, gente? Agora vai ser o seguinte, recolham, ok, os seus itens, ok? Recolham os seus itens, agora, não vamos utilizar o balde vazio nesse primeiro momento, tá bom? Vamos, só tentar dar um passezinho, não pode ser na parede, tá bom? Não é forte, não é churro, é um passe com a parte interna do pé, tudo bem? Quando a bola retornar, a recepção será pisando na bola, tá bom? Então, você vai dar o passe na parede, quando for recepcionar a bola, pisa nela, tá bom? Pisa nela, então, vamos fazer uma sequência com cinco passes com a perna direita e cinco passes com a perna esquerda, tá bom? Com a parte externa do pé, com a parte interna do pé, com a parte de dentro, tá bom, gente? Ah, meu tio, eu não gosto de futsal. Bem, gente, o futsal não serve só para você aperfeiçoar, para você jogar futebol, mas sim a técnica, tá bom? Os movimentos que são essenciais para qualquer ser humano, para qualquer pessoa, tudo bem? Então, o movimento é super importante, nós adquirimos os movimentos, tá bom? Pode servir para outras coisas, pode ser até para outra modalidade, tá bom? Então, ó, partezinha, bola, parte interna do pé, passe, recepcionar, pisa na bola, tudo bem? Prepara, pessoal, cinco passes com a perna direita, cinco passes com a perna esquerda, tá bom? Pode ser alternado, pode ser na sequência, só com a parte direita, só com a parte esquerda, só com a perna esquerda, beleza? Ó, passe, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, gente? Descansa só dez segundinhos, vamos fazer mais outra sequência, beleza? Cinco, quatro, três, dois, um, valendo! Passinho, volta a perna, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove, dez, beleza, gente? Descansa dez segundinhos, vamos fazer a última, hein? Com a parte interna, valendo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, um pouquinho mais lento, tá? Sete, oito, nove, dez. Beleza, gente! Agora, esse passezinho vai ser com a parte de frente do pé, tá bom? De bico, tá bom? Com a parte, ó, frente do pé, assim, ó. De bico, tudo bem? A recepção continua ainda, ó, na sola do pé, ok? Prepara, valendo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, gente, muito bom, hein? Muito bom, vamos fazer mais outra sequência, hein? Beleza? A parte de frente do pé, de bico, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, gente, vamos para a nossa última sequência, tá bom? Beleza! E vamos utilizar do balde, hein? Fazer um desafio com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, nove, dez. Beleza, turma! Parabéns! Então, ó, continuando. Peguem o balde, ok? Tá bom? Não vamos colocar o balde nesse sentido, é um desafio. O balde estará de frente para a parede, certo? De frente para a parede, mais ou menos um metro, tá bom? Um pouquinho mais de um metro. Distância do balde, um, dois. Dois metros de exercício ciente. Então, ó, punha a bola, ok? Você tem que chutar a parede para a bola voltar e entrar no balde. Beleza, gente? Então, faz o seguinte, ok? Então, serão dez repetições. Quero ver quem vai marcar mais gol, hein? Ok? Coloquem no grupo quem fez os gols. Então, vai ser cinco chutes com a perna direita, cinco chutes com a perna esquerda, tá bom? Pode ser de piquinho ou pode ser com a parte interna do pé. Ok? Eu vou iniciar. Prepara aí. Beleza, hein? Vamos começar, tá bom? Vocês iniciam aí. Valeu aqui. Ah, pegou na trave, hein? Pegou na trave. Um chute meu, hein? Para a direita. É, um gol meu, hein? Gol do tiro. Boa. Gol do tiro. Ah, na trave. Beleza, gente. Não consegui. Três chutes. Um gol. Vou para o quarto, hein? Ah, nada. É difícil. Último chute, hein? Quatro chutes com a perna direita. Último chute com a perna direita. Ah, não consegui. Então, gente, vocês podem brincar com a mamãe e com o papai. Podem desafiá-los, tá? Desafia papai e mamãe. Tá bom? Vocês podem criar. Não, mamãe. Vai ser cinco chutes para mim, cinco chutes para você. Vamos ver quem ganha. Tá bom? Então, vocês podem fazer um desafio aí com o papai e com a mamãe. Beleza? Vou iniciar com a minha perna esquerda agora, tá? Aí. Um gol com a perna esquerda e um gol com a perna direita. Me deu os gols, hein? Olha que eu sou. Eu sou destro. Minha perna esquerda é boa, hein? Isso aí, gente. Na perna esquerda. Ah, não. Não sei mais. Não passa lá. Ah, nada. Só tenho mais dois chutes. Só fiz dois gols, hein? Não é fácil. Ah. Ah, não há nada. Nada. Último chute. Dois gols. Último chute, hein? Dois gols. Nóis chutes. Aí. Muito bom. Bem, turma, muito obrigado pela aula de hoje. Finalizamos com um desafio. Coloca lá no grupo o que fez os gols, tá bom? Eu dei dez chutes para acertar o balde vazio. E só fiz três gols. Dois com a perna esquerda e duas com a perna direita. Beleza, gente? Então, muito obrigado por hoje. Turma, novamente. Um beijo e até a próxima aula.